Mais o Willian no jogo, muito habilidoso, bola no fundo do campo para o Cássio, que vai sofrer a falta. Bebeto é quem vai bater, o primeiro lance importante do jogo para ele. Repare, por cima da barreira e o Maisena ajudando a volta do Bebeto. É o segundo gol do Vasco da Gama. E aí a vibração dos jogadores do Vasco da Gama.